Calerosas saudações, meus caros amigos, e hoje temos, enfim, um visionário da política portuguesa, um pensador do novo milénio, alguém que todos nós deveríamos querer seguir caso quiséssemos entrar em bancarrota nas nossas vidas pessoais. Felizmente é Ministro das Finanças, portanto podemos entrar em bancarrota na vida do país. O Fernando Dina desceu alguns comentários relativamente à falência do Silicon Valley Bank, como nós sabemos há cerca de 2, 3 dias atrás, e eu achei estas declarações muito peculiares. Juntei aqui duas de que ele deu, a primeira relativamente à falência do banco e à relação com o Banco Central Europeu, e a segunda relativamente aos indicadores económicos, respectivamente ao déficit orçamental, à dívida pública, em Portugal é como está tudo bem. Está tudo bem, não se passa nada. Vamos ver. O norte-americano que foi conhecido nos últimos dias é um caso de um banco regional, um banco aliás muito especializado. As autoridades americanas lidaram rapidamente com a situação e em força com a situação. Isto foi a pesquisa que o Fernando Dina fez na Wikipédia rapidamente, não é? Para ver o que é que se estava a tratar. O Silicon Valley Bank é especializado em quê? Financiamento de Venture Capital, não é, meu querido? De investidores, para depois posteriormente investirem em startups ou então financiarem diretamente empréstimos a startups. Daí haver este problema. Era bom explicar isso às pessoas. No sistema europeu, que está sujeito à supervisão do Banco Central Europeu. Portugal não ganha assim tanto com isso, mas certo. Tem regras que são regras mais rígidas do que aquelas que estavam a ser aplicadas àquele banco. O sistema europeu está, no seu geral, muito mais robusto. Isto é verdade. Atenção. Isto é verdade. Porque se nós formos comparar, por exemplo, com a questão da crise de 2008, a rigidez bancária e os mecanismos de proteção a nível bancário, especialmente na Europa, comparativamente aos Estados Unidos, porque o nível de Estado Social aqui é particularmente superior do que na América, efetivamente há mais mecanismos de defesa do que existiam há 15 anos atrás. Isto, apesar de tudo, é verdade. A supervisão e a regulação tiveram uma mudança grande nestes anos, depois da crise financeira, com um grande papel do Banco Central Europeu na supervisão das grandes instituições bancárias por toda a Europa. O que isto também quer dizer é que, reparem, o Medina aqui, isto, que ele diz a verdade, no entanto, e não obstante, que o Banco Central Europeu muitas das vezes também não é propriamente vantajoso para aquilo que é a supervisão do BCR relativamente aos bancos nacionais. Aliás, Portugal é o exemplo disso, não é? O facto de nós estarmos integrados na zona euro através da própria supervisão do Banco Central Europeu foi o que permitiu, entre aspas, num sentido de externalidade negativa, que a crise da dívida pública em 2010 existisse em Portugal logo a seguir à crise de 2008. Portanto, eu percebo que sejam completamente financiados e estejam carreta guarda corporal virada para a Europa, mas há que assumir as coisas de uma forma realista, no bom e no mau. Portanto, o BCE, neste caso em concreto, é verdade que os mecanismos de defesa são melhores do que há 15 anos atrás, mas ao mesmo tempo, isso nem sempre significa que seja benéfico para Portugal. Nomeadamente na questão do interesse nacional para a vantagem dos contribuintes portugueses dentro do meio europeu. Isto foi uma notícia da RTP, esta aqui é outra, que eu vou pôr aqui, ok, só meter que isto aqui o vídeo é mais alto, e ele aqui fala dos indicadores, não é? Portanto, o Medina acha que pela questão da supervisão do Banco Central Europeu, nós estamos protegidos aqui na Europa. Aqui a grande questão é que investimentos é que o Banco Central Europeu ou as entidades económicas, os agentes económicos, tinham feito no Silicon Valley Bank ou nos bancos adjacentes que tinham financiado também, em termos de depósito, o Silicon Valley Bank, ok? Portanto, isso é o que nós vamos perceber nos próximos dias, que o Banco Central Europeu já deveria ter percebido, enfim, e não percebeu, não fez absolutamente nada no fim de semana e espero estar equivocado, mas vamos sair prejudicados disto. Não digo como em 2008, mas vamos certamente ser prejudicados. Avanços importantes relativamente à governação económica da Europa e, em especial, também na zona euro. Em primeiro lugar, foram definidas as regras relativamente ao ano de 2023 e relativamente aos anos seguintes de 2024, relativamente àquilo que é a recuperação das regras europeias que estavam suspensas. O que ele quer dizer com isto é que, só para trocar isto por miúdos, espero que uma determinada pessoa chamada, enfim, não vou fazer esta piada, não me apetece gastar dinheiro em advogados, mas isto para dizer, o Fernando Medina aqui o que está a dizer é que nós tivemos as obrigatoriedades dos critérios de convergência do zona euro suspensos desde o início da questão pandémica em 2019 e 2020. E vão regressar agora em 2024, de ele ter dito 3 ou 4 anos depois, aqui também está correto. Qual é que é o grande problema aqui? É que nós não vamos conseguir cumprir esses critérios de convergência. A nível do déficit, há vários, mas os 3 maiores que importam é o déficit, a dívida e a inflação. No déficit de Portugal está, não digo quase sempre, mas, maioritariamente estamos bem, até chegámos a ter superávit antes da questão pandémica em 2020, portanto, não é problema, ou seja, superávit é lucro, se quiserem chamar assim. A nossa dívida pública não está dentro dos critérios de convergência, está muito longe disso, estamos mais de 50% acima do valor que deveria ser expectável, que é 60%, e por fim, a taxa de inflação também não está moderada, portanto, ele vem com este discurso positivo para aqui, como se fosse uma coisa boa pela qual nós estivéssemos preparados para cumprir relativamente à obrigatoriedade financeira da União Europeia, quando na verdade nem sequer estamos preparados. A dívida pública devia estar a 60%, está a 115%. A inflação devia estar abaixo dos 2%, ou a taxa de inflação, neste caso, e está a 8%, não é? Portanto, ou a 9%. Não acho que este otimismo todo faça sentido sequer. Já vai cerca de 4 anos. Passadas a crise financeira, passada a crise da pandemia, passada agora o período mais agudo do processo inflacionário, vamos ter o regresso das regras europeias, do ponto de vista, traduzidas no concreto, no cumprimento das regras do déficit. Aí estamos bem, de verdade, sim. Aliás, só para vos dar um contexto, a nível do déficit orçamental, as duas coisas que nos meteram em pior situação em termos da porcentagem de déficit relativamente ao PIB foram dois vírus. O último foi, como sabem, o nome pandémico que eu não posso dizer aqui, não é? A doença do morcego. E o outro foi o Sócrates, literalmente. O Sócrates conseguiu meter o país com um déficit orçamental tão grande como um vírus à escala mundial também conseguiu. E não é... podia ser uma boa piada, mas é mesmo a realidade. À volta dos 7%. Relativamente também ao cumprimento das regras da dívida, isso será um facto que vai informar a política europeia dos vários Estados-membros. Portugal está neste concreto, está numa posição bastante sólida, na medida em que temos sistematicamente tido resultados de déficit orçamental abaixo daquilo que são os limiares de 3%, que estão definidos. Temos também feito uma redução muito significativa da nossa dívida pública. É verdade. No entanto, atenção que a redução significativa da dívida pública, e é importante que o Medina explique isto e ele não vai explicar, mas explico eu, a redução de dívida pública que nós tivemos deveu-se à inflação que gerou subsequentemente um aumento do PIB. Porque o que ele refere é que a dívida diminuiu, e bem que é assim que se deve olhar, no meu entender, maioritariamente em termos da porcentagem do PIB, mas em termos absolutos a dívida não diminuiu. A dívida em porcentagem do PIB diminuiu não porque a dívida diminuiu, mas porque o PIB aumentou graças ao grande aumento da inflação que fez com que a valorização de unidades monetárias subisse exponencialmente. E, portanto, há aqui esta diferenciação. Que ele não diz, eu percebo o porquê, a propaganda política do lado dele, mas é importante que isso seja explicado, que é para a malta começar a entender e não ser comida decebolada. O que se tem revelado é uma aposta importante e correta, principalmente no momento em que os juros são elevados sobre a dívida pública e representam, no fundo, um acréscimo importante de custos, apesar sobre o orçamento de Estado. Primeiro ponto, no fundo, o regresso das regras que há vários anos estavam suspensas do ponto de vista da execução da política orçamental. Pronto, e acaba aqui. Eu queria trazer este vídeo aqui, porque acho que é importante, acho que tópicos do foro económico são um bocado descartados na sociedade. Eu sei que há às vezes vídeos mais mediáticos, no sentido em que falamos de imigração, que é extremamente importante, não me levem a mal, mas nós nunca vamos ter recursos para controlar a imigração, ou para controlar os problemas que temos no SNS, ou com a criminalidade, com a segurança e afins, se não tivermos crescimento económico primeiro. Trouxe-se aqui, porque acho que às vezes é importante nós variarmos um bocado e, portanto, mesmo eu não sentindo empatia pelo Medina, tenta fazer aqui uma análise neutral, axiologicamente. Bom, meus caros, espero que tenham gostado. Hoje temos live às 9h45 no Primeiro Canal sobre a situação do Nelson Evra com o Pedro Pechard, a nível da lei da nacionalidade. Portanto, passem por lá pelo Primeiro Canal, deixem like na live, deixem like também neste vídeo, sigam-me também no Instagram para chegarmos aos 10 mil seguidores, falta muito, mas é porreiro para não me mandarem a conta abaixo. Sigam-me no Twitter também, o Instagram é top com calçouza, o Twitter é maistoxic underscore, os links estão na descrição. E é tudo por hoje, cultivem-se e até à próxima!